Começando mais um vídeo aqui nesse canal, nós vamos mostrar a nossa construção do motorhome artesanal numa Doblo, num Fiat Doblo. Se você quiser ver os outros vídeos, fica à vontade, o link tá na descrição. Nesse vídeo a gente vai falar sobre placa solar e também sobre o nosso rack. Então galera, tô com a placa solar aqui, uma, tenho duas, 155 watts, então vou fazer ela em paralelo pra somar a quantidade aí de watts e também ter mais amperagem aí pra carregar as nossas baterias. São três baterias estacionárias de 100 amperes da Freedom. Nós adquirimos pela empresa Atacadão das Baterias, também tá na descrição desse vídeo. E agora eu vou mostrar como colocar aqui na parte do rack, tá bom? Já instalamos a primeira, vamos estar na segunda. Tem que ser bem firme porque a gente vai estar viajando. E algo importante, tem que dar um zoom aqui, por favor. Algo interessante, galera, ó, essa porca aqui, ó, ela é uma porca travante, tá? Posca travante, acho que é o nome. E também tem aqui uma roela sobre pressão, rala de pressão, que ela tem uma marquinha aqui. Então isso aqui, como é veículo, nós vamos estar passando em vários tipos de estrada, buraco, enfim, movimento, né, se mexe pra cá, vai pra lá. É importante que você tenha equipamentos que não vai, no meio da viagem, soltar. Uma recomendação, pelo menos pra mim funcionou, também sirva pra você. Então, olha só. Essa porca solar já instalada, ela tá virada, a gente tá com o suporte embaixo ali com o zubor. E aqui o nosso rack, ele está de ponta cabeça, né, a gente tem que virar. Essa parte ali, ó, ficou tipo uma gaiolinha pra caber ali os litros de água. Então no espaço maior vai caber um litro ali que eu já tenho, que é um de 20 litros. Mas eu consigo até colocar um maior. E aqui, eu vou ter que adaptar também, na verdade, pegar um galão, que ele caiba nesse espaço aqui. E aí eu vou ter mais uma capacidade de água e eu consigo também prender mais alguma coisa aí que seja emergente. E aqui, ó, a gente fez um suporte. Falei lá com o seu Valdemar, serralheiro aí. Muito bom, inclusive, né, ele tem 30 anos aí, trabalhei em várias empresas, VEC, Autona. Aqui na região de Blumenau, você vai conhecer, né. E VEC aí, você conhece aí o mundo todo, né. E ele fez o suporte, tá. Então a parte dos engatezinhos, ó. Aqui tem os engatezinhos. Lá tem outro, lá tem outro. A gente colocou três de cada pra fortalecer, mas a gente, eu prendi dois pra trazer pra casa e ficou show de bola, bem firme, tá. E aqui, ó, a gente vai colocar o rolo em outro engate aqui, ó. E aí eu consigo colocar o todo. Então na parte de trás do carro vai ter um todo ali, vai ficar bem legal. Enfim, gente, eu não consigo gravar a parte do... Sem a pintura, né. Por conta da correria. O meu tempo tá meio curto aqui. Inclusive, eu já vou seguir aqui a estrada, porque tem que colocar outra placa hoje. Tem que colocar no carro, tem que fixar. E... Sem falar que eu tenho que terminar a parte elétrica ainda. E também tem que gravar vídeo aqui pro canal. Então, sem demora, vambora. Tá colocado, Roque? Tá pronto? Ficou bem discreto. Tondinho sendo colocado também. E aí, ó, o Roberto tá mexendo aí na... Tem que ver certinho aqui, vai ter que fazer uma barra aqui, ó. Fala com os teus fãs. Vou mostrar pra vocês como ficou o resultado da instalação da nossa placa solar e também do rack, onde a placa está em cima, conectada, presa nele, com os parafusos, tá. Aqui também ficou a parte da caixa d'água, mas se isso é um outro vídeo, vai estar aqui não esquecendo o vídeo. Então, dá uma olhada por aqui, ó. Então, a placa, ela ficou presa, ó, parafuso aqui, dois no meio e um lá na extremidade. Então, são quatro parafusos. E aqui é a primeira placa, né? Ela tem 1,27 de comprimento por 69,6 de largura, tá. Então, essa foi a conexão. Os cabos ali, ó, vocês conseguem ver por baixo? Então, os cabos, gente, as duas placas solares, ela tem um cabo positivo e negativo e a outra positivo e negativo também. E aí, a gente fez uma conexão em Y, para somar elas em paralelo. Portanto, a quantidade de watts, 155 mais 155, nesse total, tem mais capacidade de carregamento do banco de baterias. E aí, com esse conector em Y, nós fizemos positivo com positivo, negativo com negativo, e agora temos somente uma saída. E aí, usamos o conector MC4, e aí, puxamos um cabo positivo e outro negativo para dentro do carro. E o melhor de tudo, nem precisou furar a lataria do carro, pelo menos de forma visível aqui, né, aqui na lateral ou em cima, como a gente fez na Clara Boy. Então, dá uma olhadinha aqui, ó, vou mostrar bem na beirinha do carro, ó, o fio, ele passa justamente aqui por cima, ó, o positivo que é vermelho, e aqui a gente passa um piso isolante para ficar discreto, né, quando alguém olhar de lado, assim, ó, não chamar tanta atenção. Ele passa por aqui, ó, não fica pressionado o fio, tá, porque ele tem um espaço aqui, né, justamente, das portas que abrem pra cá e outra pra cá. E agora eu vou mostrar aqui abrindo. Ó, ele sai por aqui, ó, os dois na piso isolante. Então, a gente puxou, tem rente aqui, ó, a moda de posturar que tem a saída, ó, tem esse vão, né. Ó, o vão vem pra cá. Aí, aqui, a gente colocou por trás da borracha, tá, ele já sai por aqui. Então, a gente puxou por baixo dos armários e levou lá no banco de baterias. Então, esse foi o nosso sistema de placa solar. E, claro, esses fios, como eu mostrei no início do vídeo, ele mostra ali a conexão pro controlador. Do controlador passa um disjuntor e do disjuntor eu levo pras baterias, tá. É, você pode perceber que o tempo tá bem fechado aqui, né, tem só uma leve abertura ali, mas sol, basicamente, não dá pra ver hoje, né, tá bem coberto, bem nublado mesmo. Mas, mesmo assim, existe carregamento da energia solar, tá. Geralmente, à noite, quando a gente tá usando ali a energia e tal, ela acaba ficando em 12.1, 12.6, fica nessa oscilação. Mas, agora eu vou dar um close ali no medidor da bateria. Vocês vão perceber que ela tá acima disso, que é o modo de flutuação dela, entre 13.1 a 13.8, às vezes chega até 14.1, tá. Isso porque a placa aqui, ela recebe os raios solares, ele chega no controlador, essa energia lá é transformada pra 12 volts, tá, que é o nosso padrão energético. Mas, se você tivesse um, na sua residência, vai ser pra 220, e aí, é, só utilizar os controladores específicos aí, tá certo? E aqui embaixo, nós temos o nosso sistema elétrico. Nosso banco de baterias, são três baterias, 100 amperes cada uma. Então, eu conectei as três baterias juntos, positivo com positivo, negativo com negativo, e aí, se chama conexão paralela. E aí, eu acabo somando a capacidade. Então, ao invés de ter 100, individual, eu tenho 300 ao total, meu banco. E aí, eu faço conexão junto pro barramento. Aí, do barramento, eu mando pra cada boia, eu mando pro ventilador, eu mando pro destrutor de gás, eu mando pra geladeira, eu mando pras fitas de LED. Enfim, tudo que precisar que eu ligar na tomada, ele vai a partir do barramento, beleza? Eu tô com duas baterias aqui, tá? Os fios, eles estão aqui por cima, porque eu deixei eles um pouquinho maior, que um dia eu precisar adaptar esse banco pra um motorhome maior, eu já posso reutilizar o mesmo na fiação, beleza? Mas, por mais que ele tá junto aqui, ó, tá seguro, tá? Algo que eu prezei pela segurança. Tanto que o fio da geladeira, pode aproximar de novo. O fio da geladeira, ele tá lá pro outro lado, numa outra bateria, tá? Aqui ficou o nosso controlador, controlador de bateria, inclusive ele tá funcionando lá, ó, tá mostrando 29 graus, tá mostrando sem erro nenhum, tá mostrando, ó, tá mandando 0,5 amperes da placa, captando, agora é final do dia, já é umas quase 5 horas da tarde, tá captando e mandando pro banco de bateria, tá bom? Então, aqui lateralmente, ó, dá pra ver lá os dois disjuntores, tá? Aqui tem um disjuntor da placa pro controlador e depois pra bateria e um disjuntor da bateria pro barramento, tá aqui, ó, esse aqui é o negativo e lá o positivo, tá? Eu passei bastante fio de isolante aqui, ó, porque é um carro, né? Então, pra não pegar poeira e tal, como eu vou abrir a porta, vira e mexe aqui, ó, pra tirar o porta-pote, cara, dá um vento, traz areia, vai acabar indo no barramento. Então, eu passei fio de isolante pra não ter esse problema, beleza? É, coloquei também fusível, pros equipamentos, caso, né, precise, e é isso. Vou mostrar agora, que é algo que eu não mostrei, né, mas chega aí. Nós temos aqui o nosso painel, nós mesmos fizemos, né, você pode conferir no outro vídeo. Então, temos aqui, ó, temperatura do ambiente, 16.2 graus, e aqui, o medidor da bateria, ó, 14.3, era algo muito parecido com o que tá lá no controlador, né? E aqui são o transportador ventilador, luz, e aqui, dois USBs, na verdade, tem quatro, né? E aqui, uma tomada cigarrete. Então, pessoal, foi esse a apresentação do nosso sistema elétrico, também na instalação da placa solar. Então, se você gostou do vídeo, deixa aquele like. Se você quiser saber mais, como nós montamos esse carro aqui, um Fiat Tublo, uma espécie de mini motorhome, tem a playlist onde você consegue acompanhar desde o momento que a gente tava com o carro ali, sem nada dentro, ao ponto que a gente foi montando aos poucos até não ter a nossa estrutura, beleza? Inclusive, vou deixar um agradecimento aqui, pra fechar o vídeo. Judan, muito obrigado. Antônio, agradeço aí pela dica, por emprestar o alicate também, os equipamentos ali que você forneceu pra mim terminar a montagem, MC4, Y, e até mesmo os fios solares. Agradeço também ao meu cunhado e minha irmã Marta, que dispõe usar o espaço da casa dela pra gente montar tudo isso. Inclusive, eles me ajudaram também a apertar os parafusos ali do rack, né? Porque eram bem justos. E, inclusive, ao meu sogro aí, que também tá me focalizando nesse espaço agora pra mim finalizar os últimos detalhes antes da gente colocar nosso pé em direção a gente. Valeu, gente! Ah, uma coisa. Nós estamos trabalhando enquanto nós vamos viajar. Vou continuar o meu trabalho. Também vou ensinar como as pessoas podem fazer prestação de serviço. Então, se você quiser aprender como ter remuneração na estrada, vai ter um curso aqui na descrição desse vídeo. Viajamos de Palio 1.0 até a Patagônia, Argentina, e chegamos até Puerto Montt, no Chile. Foi uma viagem curta, mas nos proporcionou conhecer lugares tão incríveis como vocês estão vendo na tela. Podemos conhecer o vulcão. Conhecemos esse rio com essa cor azulada. E também diversas paisagens por barilhox. No Chile, podemos conhecer o Oceano Pacífico. E conhecemos também a carreira austral. Se você quer acompanhar a nossa história agora de Motorhome, seja muito bem-vindo ao nosso vídeo.